Fala ligados, no vídeo de hoje, Tambora, a maior erupção vulcânica dos tempos modernos. IEV, ou Índice de Explosividade Vulcânica, é a medida criada para classificar o potencial destrutivo de uma erupção vulcânica, cuja escala vai até 8. Esse índice máximo, segundo os cientistas, só pode ser alcançado por super vulcões como Yellowstone, Monte Toba, entre outros. No passado muito distante, eles explodiram várias vezes e certamente atingiram esse extraordinário índice. Mas quando falamos de vulcões em formato de montanha, e que frequentemente temos notícias de explosões, atingir altos índices nessa escala se torna um evento altamente extraordinário. E nos últimos dois séculos, alguns desses vulcões, tiveram erupções tão gigantescas, que se aproximaram muito do limite dessa escala. Em março de 1980, toda a face norte do vulcão Santa Helena desmoronou, espalhando fluxo por toda a região. Localizado nos Estados Unidos, atingiu o índice 5 de explosividade. Uma década depois, em 1991, a explosão do vulcão Pinatubo, nas Filipinas, ultrapassou o índice do Santa Helena, alcançando a escala 6. E um século antes dessas duas explosões, em agosto de 1883, a Indonésia foi abalada pela supererupção do vulcão Krakatoa, alcançando também o incrível índice 6 da escala de explosividade. Mas foi em abril de 1815 que aconteceu a maior erupção de um vulcão, nos tempos modernos ou contemporâneos. Atingiu o índice 7 da escala de explosividade, e o seu nome é Monte Tambora. O Tambora é mais um vulcão indonésio, localizado na paradisíaca ilha de Sumbawa. Hoje o local é uma cratera, cheia de água, e nada lembra o vulcão poderoso que já foi um dia. Mas entre os dias 5 a 10 de abril de 1815, aconteceram erupções tão gigantescas que cravaram o nível 7 da escala de explosividade. O motivo da explosão teria sido o choque entre duas placas tectônicas. A colossal explosão do Monte Tambora é reconhecida como a que causou maior impacto nos últimos 500 anos. A erupção lançou material a 40 quilômetros de altura. A força da explosão ainda causou uma série de tsunamis nos arredores e explosões menores nas ilhas em volta. A destruição foi imediata num raio de até 500 quilômetros. Essa explosão também conseguiu um outro recorde, o de maior volume de matéria expelida, cerca de 180 bilhões de metros cúbicos. Como consequência posterior, a região ficou seca e extremamente quente, enquanto a Europa mesmo distante dali, teve uma queda de 3 graus Celsius na temperatura, devido ao dióxido de enxofre e outros gases que diminuíram a incidência de raios solares na Terra. O planeta, como um todo também começou a sofrer as consequências quase imediatamente, porém, a notícia da explosão do Tambora só chegou aos países ocidentais, seis meses depois, o mundo ainda não era globalizado. O ano seguinte, 1816, foi chamado de Ano Sem Verão. Como a luz solar ficou comprometida por vários meses, o impacto no clima foi severo, afetando as colheitas em diversos pontos do globo. Até a derrota de Napoleão Bonaparte na famosa Batalha de Waterloo em junho de 1815, teve uma parcela de responsabilidade creditada à explosão do Tambora. Segundo estudiosos, as pesadas chuvas e campos lamacentos na região da Batalha, na Bélgica, foram consequência da mudança climática trazida pela explosão do Tambora, e teriam contribuído para a vitória dos aliados. E aí ligados, quais super vulcões você acha que ameaça a Terra hoje em dia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.